Hoje vamos testar os gadgets mais virais do TikTok. E um a um vamos ver se estes produtos virais valem realmente a pena. Cortar cebola já é horrível, acho que todos concordamos. Eu já tinha um produto destes que por acaso há pouco tempo partiu-se. Por isso pode ser que este seja melhor. Parece ser maiorzito e mais forte. Já, definitivamente é maior. Só puxar, siga-siga e corta tudo. Jesus. A partir de agora cortar cebola tornou-se mais fácil. Bem, próximo produto para vocês acharem que eu não sou mentiroso. Que não sou. Eu já tinha aqui um parecido para cortar cebola. Há alhos por aí fora. Era só meter aqui dentro e daria, daria, daria. No entanto, nós já temos que segurar bem aqui porque ele já está partido, lascado. Eu não sei se vocês conseguem reparar, mas ele aqui já está partido. Olha, repara. Até dá para ver que ele está mesmo sem nada ali. Mas agora temos então aqui um upgrade. Basicamente ninguém me diga que gosta de cortar cebola porque ninguém gosta de cortar cebola, não é? É chato. Então aqui vamos pegar uma cebolinha roxa. Vamos só cortá-la a meio. Também não mandar estes pedaços gigantes lá para dentro. Só mesmo a meia. A pecinha encaixa aqui. Cebolita lá para dentro. Não há nada a saber. Enqueixam a peça direitinho. Rodam para o cito certo. Partido do momento está trancado, meus amigos. Esquece. Acabou. É só puxar aqui. E zau, zau, zau. Mano, isto está instantâneo. Vocês viram? Sou tipo 2 segundos. Nem 5 segundos. Sem fazer quase força nenhuma. Jesus. Não, isto é um sonho, veja. A sério. Quem morar já sem os pais ou cozinhar vai perceber que isto aqui é um verdadeiro sonho. Isto é incrível. Olhem com quanto bem a cebola ficou bem picada. Malta, isto está só incrível. Tem que dar um 10. Tem que dar um 10 também. Olhem só este TikTok com 69 mil likes, malta. Meu Deus. Eu infelizmente não haja o produto exatamente igual a este porque este corta. Mas para tapar as cenas este está incrível e isto há mesmo muito jeito. E eu já vos explico porquê. O próximo produto tem mesmo a ver até com o que eu estou a fazer hoje. Que é a unboxing de receber coisinhas da Amazon. Que o outro lado, sem vocês verem aqui, parece-me a minha morada. E isso às vezes é chato. É chato porque até já me aconteceu a apanhar pessoal nas câmaras que vai aos meus lixos. Quando é o dia de colocar lá fora, os meus lixos, neste caso de papelão. E chegam lá e começam assim. Oh my God, é meu meu pesquim. A partir de agora, o problema está resolvido com esta coisinha. E atenção, isto serve para encomendas, como serve para cartas. Qualquer coisa que vocês queiram que desapareça. Por isso, máfia, metes olhinhos aqui neste vídeo, não é? Eu sou o mesmo burro, mano. Eu fui meter o dedo para ver se pintar. Ah, mano, eu sou o mesmo burro às vezes. Mas bem, eu não vos vou mostrar porque tenho a minha morada. Mas vós-me mostrar desta forma, que é isto o que faz é isto. É um rolo, basicamente com muitas letras aleatórias. Que diz confidencial, confidencial, confidencial. E depois, se vocês quiserem tapar, é só passarem o rolo por cima onde querem tapar. E deixa de estar elegível tudo aquilo que tinha lá. Sem dúvida, um produto muito bom. Estão calouros, és? Meu Deus. Uma forma diferente de fazer gelo. Vamos lá ver, então. Pacotinho azul, enche pela bordazinha, bota no congelador, pronto, gelito. Como? Mostra. Parece um produto interessante. Sem dúvida que vai notar jeito. Espetáculo. Na série de refrigerador ali, não dá para meter ali as latinhas com o gelo? Sim, sim. Vamos ver. Malta, está mesmo muito calor, eu não estou a aguentar. Vamos ver se o gelo já está feito. Eu acho que não, mas... Opa, se calhar já. Isto aqui vai-me salvar a vida, meu. Se isto for um produto mesmo top, o gelo vai estar aqui, que é uma maravilha. Supostamente é só retirar isto. Vamos deitar aqui alguma água fora. Sobrou. E agora é só fazer assim. Deixe estresse. Isto é top. Isto é top. E bem, maltinha, tínhamos aqui o nosso gelo. Como vocês podem ver. E o mais interessante disto tudo, é que vocês podem meter o gelo direto na bebida. Ou então, colocam-o para aqui para dentro. Volta a ser isto. E adivinhem. Coloca as vossas bebidas assim aqui. Cabe assim duas latinhas. Cabe uma. Por uma, é melhor ser só uma, é. Só só uma. É pena que tem pouco espaço, mas... Mesmo em termos de gelo, fica top. A quantidade de gelo que isto fez. Não fez todo. Também foi pouco tempo, mas... Por isto. Top. Mais um produto que vai-me dar jeito a mim. Basicamente, uma luzinha de bolso. Que é incrível. Na por cima, a bateria. Tem vários modos. Tem um nível de brilho. Tem a bateria. Isto aqui vai-me dar jeito. Sim senhor. Este parece-me top. Bem, agora esta luz, eu acho definitivamente a mim, vai-me dar muito jeito. Sendo youtuber, sendo influencer, estas coisinhas, estas luzinhas portáteis, são tipo... As melhores coisinhas que podem inventar para nós é ser nos portáteis. Vamos ver se bem carregado. Duvido muito. Também terá só um cabinho USB para carregamento. E a luz é mesmo pequena. Não estava a esperar que fosse tão pequena. Será que isto vai valer a pena? Lanta verdade. Bem carregado ou não? Opa. Quanto? 5% de bateria, senão? Ok. Vamos lá ver. Bem, estamos aqui no meu quarto banho. Um bocadinho mais escuro. Posso fechar a porta para ficar ainda mais escuro. Assim, bem escuro, como vocês podem ver. E com a luz, sem eu ter mexido nada ainda. Zau. Xé. Mano. Para uma luz portátil. Está incrível. Ok. Temos o modo flash, que não é muito bom, não. Temos o modo branco. Que a puta, mano. A luz é muito forte, meu. Ah, aqui dá para trocar a cor. Olha, estão a ver? A passar para mais amarelo. Ei. Isto está incrível. Isto está incrível. Não, esquece. Perdido 5 estrelas. Vamos para isto. Vamos trocar a cor para mais branco. Muito bom, meu. E depois aqui temos a força da luz. Cada vez mais baixo, cada vez mais baixo. Estamos a quanto? Estamos a 1%. 1% da luz. Vamos agora para 100%. 100%. Meu Deus. Malta, uma diferença incrível. Agora o modo. Só tenho isto de flash e isto. Só tenho esta cor. Ou será que conseguimos mudar a cor aqui também? Não pode. A gente consegue mudar as cores. Malta, olhem o incrível. Reparem que num ambiente super escuro. Fica brutal na câmera. É uma luz espetacular para bater fotos ou até para vídeos. Isto porquê? Porque a gente pode ir simplesmente com ela assim. Em vidas de exploração ou assim. Isto é como se fosse uma lanterna. E a bateria aqui está cheia e diz-me que dura 49 minutos. Com ela a 100%. Ou seja, 49 minutos para uma luz é muito bom mesmo. Isto é excelente. 10 barra 10 este produto. Ora, isto é um produto que dá muito jeito. E eu digo-vos isto porquê? Porque eu já o tenho. Este era o único produto que eu já tinha em casa. E isto é só incrível. E eu já vos vou mostrar porquê. Agora aqui temos o único produto que eu já tinha cá em casa. Que é o dispensador de azeite, como vocês queiram chamar. É sempre muito chato um gajo ter que estar ou com a garrafa de azeite ou ir lá molhar um pincel, não sei o que, e meter nas certas frigideiras por aí fora. Isto, meus amigos, vale 100% a pena. Para além que vocês podem depositar o azeite virando até para temperar a vossa salada, por aí fora vocês ainda têm aqui esta peça que vocês puxam o azeite, tiram fora, fica aqui com um pequeno depósito de azeite e podem pincelar na vossa frigideira. Mal, testar um clipe muito rápido, mas basicamente é um corta-unhas que guarda as vossas unhas. E vocês dizem, Tiago, produto estúpido. É estúpido, mas vamos pensar assim, quando nós cortamos as unhas o que é que acontece? O maior problema que eu tenho de cortar as unhas é definitivamente usar um corta-unhas normal. Há quem use tesouras pequenas, eu não consigo, eu gosto destes corta-unhas normais. Normalmente eu corto aqui com uma virada para a sanita e siga tudo lá para dentro. Ou então vou para a beira do balde de lixo e também corto lá. O que acaba por ser chato. Pois é, agora com este corta-unhas nossos problemas acabaram. E a minha câmera está a virar sozinha, não sei porquê, isto é um bocado estranho. Isto porquê? Porque eu agora até no quarto posso cortar as minhas unhas, eu não sei muito bem como é que isto funciona. Mas acho que é só assim, assim. Ele até traz uma saquinha, como vocês podem ver aí, que é top para transportar, até para viagens. Mas isto vai ser mesmo muito estranho, eu estar a cortar as unhas em vídeo e depois elas ficarem guardadas. Será que isto funciona bem? A unha literalmente caiu. Vou dar mais uma chance, mas eu não sei, eu acho que isto não funciona muito bem. Só se eu cortar assim, aos bocadinhos pequenos, deixa eu ver. Apenhou, mas mesmo assim deixa cair algum lixo para baixo. Bem, agora vou cortar o resto, não é? É assim, cumpre o seu trabalho e não cumpre. Tenho aqui umas canas falhitas às vezes, mas é só apanhar o jeito e as unhas caem todas para o cartão-unhas. Tem que se cortar assim. Bem, eu posso cortar as unhas. Vocês podem ver como é que fica aí no depósito? É um bocado nojento, eu sei, mas já, faz o seu trabalho. Uma mopa portátil, não, isto para mim é tipo um produto de deuses. Ih, para limpar os vidros e tudo? Não pode, isto não pode ser verdade. Isto não pode ser verdade, meu. Agora aqui a nossa mopa portátil, isto está muito cheio e ela já está a sair do sítio. Já me deu a gostar, já estamos a começar mal e não encaixares isso melhor. Supostamente isto é só a meter na água, depois assim e assim e está feito. Vamos ver. Podemos começar por molhar a nossa mopa em água com, digamos assim, detergente ou alguma coisa que vocês tenham para limpar. Depois secam bem e está pronto a limpar. No vídeo não sei se vai dar para ver muito bem, mas vou testar lá aqui, assim. Ok, não me parece ser assim grande coisa, não sei porquê. Meio pissa. Assim, não faz mal trabalho todo. Assim, limpar até limpa. Se é um produto que eu compraria, acho que não. Meio pissa. Depois era só fazer o mesmo para retirar o excesso e que saísse assim de sujidade, mas sinceramente não gostei muito do produto, não. Vou testar aqui no frigorífico. E a serra. Não sei não. É assim, limpa-limpa, não é? Mas não acho que fica assim grande coisa. E até acho que eu agora deixei demasiado a água. Não sei, Zé. Não gostei muito. Dispensador. Incrível. Isto aqui dava muito jeito para quando a malta vem cá à casa. Ó pá, e fica bonito num quarto de banho. Já tinha visto isto imensas vezes no TikTok e nunca me deu a cena de comprar. É hoje. Ó, para já só passar ali a mãozita e aquilo zau. Ok. Nosso dispensador. Infelizmente é preciso uma pecinha para pendurar. Como vocês podem ver aqui, tem um engatezinho. Ou seja, eu tenho que entrar aqui a furar o meu quarto de banho, coisa que não vai acontecer, por isso vamos só testá-lo e depois vou fazer-lhe ver o que é que consigo. Eu sei que consigo meter-lo aqui, mas isto esteticamente fica mal. Como é que isto funciona? Muito simples. Vocês carregam com um fio USB. Ele por acaso já vem com 99% de bateria, que é algo incrível, até um produto já vi carregar. Depois compram estes paquetinhos de sabão, digamos assim. Eu pelo menos uso sempre este aqui para lavar as mãos, que cheira para estar bem. Depois é só colocar aqui na entrada o sabãozinho. Eu acho que este aqui dá. Sem fazer asneira. Está ótimo. Tem uma pecinha de encaixe, que é para vocês taparem esta parte e depois está a funcionar. Vocês basta clicarem aqui a liga. Agora meti o off. Vamos voltar a ligá-lo. On. Aí está. 31 graus. Está muito a calor. 99% de bateria. Ou seja, ainda diz a temperatura e a bateria que tem. Depois é só vocês prenderem numa parede. Eu não vou conseguir, não é? Isto tem um tigão completo. Oh! Vocês acabaram de ver este fail. É, deu merda. Deu merda. Foda-se, não acredito. Mas bem, tenho que limpar esta confusão, mas ele depois está ligado. Ou seja, é só meterem a mão por baixo. Não sai nada. Não gastei tudo. Provavelmente não tenho. Ele tem três forças. Eu estou a meter o máximo e não sai. E aí, será que este tipo de sabão não dá? Bem, era suposto só depois eu passar aqui a mão e sair o sabão, mas eu acho que comprei. Ou seja, o sabão que eu uso é errado. Sabão líquido não funciona, se calhar. Pois. Ou seja, eu fiz uma cagada de graça e isto nem não dá. Está tudo. Isto sim, eu quero ver se é verdade. Os meus tachos estão todos lixados por baixo. Se isto for verdade, se isto for verdade, Jesus, isto vai-me dar-me muito jeito. E este, estou mesmo curioso para ver se funciona. Se isto for a melhor coisa do mundo, esqueçam. Meu Deus, mano, se isto funcionar vai ser mesmo muito bom. Voltando agora à cozinha, vamos fazer o verdadeiro teste. Da Pink Stuff é como se chama este produto e supostamente isto, para limpar os tachos e certas que vocês já têm beiras, é a melhor coisa do mundo. Vocês vão já ver os meus tachos. Sendo assim, temos aqui uma frigideirazita e olhem como é que ela está. Nota-se que já está bem usada. Por isso, se aquilo limpar, vai ser surreal. Eles aconselham a usar uma louva ao colocar, porque isto acho que é muito corrosivo mesmo. E se colocarmos demasiado, pode até riscar. Por isso, eu vou usar este pequeno frigãozinho, sem fazer muita força. E passar um bocadinho, então, do da Pink Stuff. Então, confesso que estou com um bocado de receio, mas... Vamos ver. Vamos deixar atuar um bocado, no entanto, já estou a ver ali muitas diferenças. Bem, acabamos nós. Vamos, então, passar por água. Já podemos ver que fez aqui uma enorme diferença, aqui na frigideira. Ainda dava para mais, mas já ela estava toda assim, castanha. E agora já temos aquela parte muito mais limpa. Bem, agora coloquei mesmo muito. Vamos, então, ver a diferença. Jesus. Incrível. Já lavo isto melhor, mas só para vocês terem uma ideia. Sinceramente, nunca vi esta frigideira tão nova. Definitivamente, está aprovado. A lei da preguiça, cozinhar na cama. Sim, senhora. Basicamente, temos aqui um tachito. A eletricidade. Ok, interessante. Não sei se tenho noodles, mas posso ver o que é que consigo fazer com um tacho elétrico. Isto é bastante curioso. Por acaso, nunca tinha visto e até pode dar jeito em algumas situações. Não é, ficaram ali uns noodles, que é uma maravilha. E agora, meus amigos. Há algo que me chamou mesmo muito a atenção, que é um tacho elétrico. Por isso, vamos só sair da cozinha. Vamos embora. Vou-vos pedir que ignorem aqui a confusão com o quarto. Falam em remodelações e isto tem sido um caos aqui no nosso quarto de dormir. Mas bem, como um gajo já não é preguiçoso suficiente, agora ainda podemos cozinhar na cama. Não tenho noodles, que devia ser a coisa mais fácil para cozinharmos, não é, no tacho? Mas vamos fazer uma massinha. Cabinho, então, da panela. Já enchi com água. É só ligar aqui. E agora temos aqui as opções off, quente ou quente que fode. Vamos para o quente que fode. Isto é tão bom que a gente pode simplesmente deixar na cama a fazer. Não convém é virar. Pois, já virei muito claro. Isto vai dar merda. O que é chato disto é que, por exemplo, tenho que trazer a massa para aqui, o sal. Isto é um bocado estranho, mas pronto. Malatinho, olha aí. Passado há algum tempo, já temos ali a água a começar a ferver. Olha que maravilha. Nunca pensei em estar a fazer a massa na minha cama, meu. Por favor, não vires. Que isso quente agora, eu vou até está-lo. Bem, está na altura. Uma massinha aqui para nós. Já fica para a janta. Colherzinha de sal. Deixemos aqui um bocadinho de caldo de sal e tal. E agora deixamos a massa a fazer. Voltamos daqui a bocado. Hum, olha a minha massinha. Está quase pronta. Deixa eu ver se isto está quente. Não, Zé, não está. Está top. E bem, maltinha, 10 minutos passaram. E sinceramente, acho que já temos aqui a massinha pronta a comer. Bem, malta, temos a nossa massa feita. Vou provar a ver se está alguma coisa de jeito. Sair do quarto, porque não é nada confortável estar a cozinhar no quarto. Só são os noodles, se calhar e há uma massa. Já dá-se um bocadinho mais trabalhinho, digamos assim. E depois fica lá cheiro também. Ou seja, não é assim muito bom este produto. Pode dar jeito. Não para cozinhar no quarto, mas para lá para outros sítios onde não tenham acesso a placas de forno. Assim, ai, que taquinho de caralho. Massinha, a eletricidade. Eu vou só tirar uma aqui ou duas e passar ali para a água fria que elas estão a ferver. Só para tirar a prova dos nobres e ver se ficou bom. Momento da verdade. Massinha. É isso, ficou top. Até boé a comer agora, que é diferente. Estava a pensar o que é que ia comer. Vou comer mesmo esta massa. Malta, Jesus, story time deste vídeo assim muito rápido. Acordei ao meio-dia, bué de cansado, tipo, sem motivação para nada. Tomei um café. Eu vi, comi uma barrita disso. Vou gravar. Gravei o vídeo. Tomei um banquinho antes. Fiquei mesmo top. Já vou ter pesado outro banho que está muito calor. Foi altamente a revir dos produtos. Já terminamos aqui com o nosso pratinho de massa. Que ainda utilizei a sula picada, molho de pesto e fiz um uvinho estrelado. E vou comer isto. Enquanto o quê? Enquanto vou buscar os 250 euros que gastei neste vídeo. Pois é, malta, que estes produtos não saem caros. Alguns eu vou dar uso. Outros, nem tanto. Mas acaba por ser tudo alguma das coisas úteis. Deixem-me só ver como é que está esta massinha aqui. Está aqui com um aspecto... Ai, ai. Maravilhoso. Maravilhoso. Ou seja, virem aqui ao Keydrop, já sabem. Código de seguir. Dá-vos sempre 10% extra ao depositar e 50 cento-nos grátis. Não esquecendo, muito importante, que ao depositarem podem participar em todos os giveaways. Eu tenho sempre mais de 3 mil, 4 mil euros em giveaways mensais, malta. Na altura que estou a gravar este vídeo, estão estes giveaways, mas chequem aí na descrição, pois agora já devem ser outros novos. Aproveitem, malta. Só saia quem participa. Saldo, 1445. Temos que ir então até aos 1700. A ver se a massinha cozinhada na cama dá sorte. Caixa a abrir. Está a abrir também, se eu vou, vou, vou comer ou come. Já tem tudo. Não pode. Isso não acabou de acontecer. Macapa, White Lodge. Não, está fixe. Está fixe. Quem sabe no futuro façam que ir para a ideia lá. Para festejar até vamos abrir outra. Mas já temos o videozinho feito, mais que feito. Dormeio. Agora não deu. Umas lubazinhas, mas também já não nos podemos queixar. Dependendo das nossas skins, chegamos então com saldo de... 4.150. Está mais que feitinho. Maltinha, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de subscrever. E muito importante é, identifiquem em TikToks que vocês gostassem que eu comprasse o produto e viesse a testar com uma parte 2 deste vídeo. Nunca se sabe. Por isso, beijinho, abraço. Fica bem, tabogui. Fui. Fica bem, tabogui.